o pai qual o tamanho ideal do botão do capa mano o botão de disparo botão do capo que eu apelidei de botão do capa não é mais mais o botão de disparo calma é o maluco aqui capa capa mais capa como é que foi mano depois que eu modifiquei o tamanho tá descobri o tamanho ideal desse botão de disparo aqui da direita só puxei mais capa o maluco aqui vem tu também toma tudo também é nós estamos juntos já faz fileira um atrás do outro mais um dois 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 mais dois quatro cadê o mais um ali ó toma capa também tamanho ideal filho descobriu o tamanho ideal do botão do capa tem um maluco lá em cima vou buscar vou buscar no murro derrubar todo mundo é que isso vou deixar aqui para ninguém aqui ó sou mal presenta para maldade e pra cá eu não vou na pistola não vou no morro toma toma no morro aqui ó ó já já humilhei teus amigos eu vou te humilhar aqui também toma e aí o brasil tá peludo mano bora lá velho o tamanho ideal desse botão de disparo aqui tá antes de tá tá dizendo o tamanho dele eu pedi uma coisa bem rápido para vocês deixa lá que nesse vídeo aqui mas vocês estão esquecendo tá deixando o like ou então mano ou então às vezes você deixa o youtube é bugado deixa like tá sai do vídeo e entra de novo tenta puxar capa nesse maluco calma aí doidão corre não calma aí capa lá foi capa é capa enfim não tem outro deixar só um aqui o pra mim nessa partida pela mãe tem que fazer mais que na próxima então mano deixa lá aqui e deixa o like sai do vídeo entra de novo para ver se o like ficou compartilha o vídeo tá para ajudar o playzinho e outro compartilha o vídeo não só para me ajudar mas para ajudar teu amigo manda para o teu amigo para ele também aprender a tá puxando mais capa e ver o tamanho ideal para ele conseguir puxar mais capa nesse botão de disparo aqui compartilha me segue no instagram o link tá na descrição é nós tamo junto e bora aqui para o vídeo mano qual o tamanho ideal o botão de disparo que eu falei esse botão da direita aqui ó vocês vêm que eu tô conseguindo puxar bastante capa com esse esse botão aqui depois que eu tô capa não é não tem não tem nem como o maluco olhou é capa fi o maluco olhou é capa não tem ó vou finalizar ai que acabar com o atuador tem o maluco atirando vai levar capa também capa também não tem outra mano depois que eu descobri depois da atualização tamanho aqui eu só puxei mais capa tá aí qual que é o tamanho ideal playzinho mano não vou enrolar para vocês não o tamanho ideal é dentro 50 tal por mais ou menos 50 por cento a 55 se tu consegue jogar com o tamanho 50 né 50 por cento ao maluco aqui ai também na jabiraca aqui mata ele boa é nós então o tamanho de alma é 50 55 por cento tá tu consegue tá puxando maluco prendeu aqui ó não vai dar para passar é maluco vai prendendo aí eu vou prender vocês aqui também ó prender vocês aqui do outro lado aí ó toma gelo aqui gelo aqui tá aí fica preciso aí vai deixar desse bicho então é 50 55 por cento tá depois da atualização até o maluco aqui calma aí deu uma rajada não foi na puxada aqui toma derrubei esse aqui foi capa o maluco e o maluco saiu aqui calma aí puxei pra cá vim pra cá recarrega dois eu vou pular para cima dele toma aqui também respeito a jabiraca da jabirovski que o estilo estilo calongo seco de asas voadora é capovski então mano o tamanho tá é 50 ai não é meu amigo aqui é 50 a 55 por cento para tu conseguir puxar mais capa sabe principalmente depois da atualização ou tu deixa ou tanto não consegue puxar muito capa mano é realidade tá é isso é verdade se tu deixar muito grande tá até o elgato mesmo tava falando sobre isso aí eu fui eu me lembro no tempo que eu que eu trouxe já falando sobre isso eu fui um dos primeiros e a buiá mano acabou já acabou a partida aqui eu pensava que tinha mais um tava esperando quanto quanto as kills 9 bora para mais uma partida então a segunda partida aqui vocês estão vendo que os capovski tá fluindo capovski do playzinho então mano o próprio elgato tinha falado tá sobre isso por sobre porcentagem de botão e até mesmo antes dele falar já tinha trazido um vídeo falando é o batizei o vídeo como o botão secreto do capa porque mano que realmente funciona mano e quase ninguém sabia disso que diminui a porcentagem do botão de disparo dava mais capa tá aí eu peguei lá e fiz um vídeo e falei isso para todo mundo toma deu uma rajada já levou o capo vou derrubar derrubar derrubou o primeiro cadê o segundo vamos fazer fileira aqui para ficar bonito calma esse aqui eu não tô conseguindo puxar capa não esse capa aqui não tá fluindo mas eu vou buscar capa ali naquele outro ali é buscar tem que derrubar em outro vou buscar o que lá embaixo cadê tu cheio para cá vem para cá e capa também falta mais um e tu também toma e prendeu um outro ai pegaram minha aqui uma não deu tempo fez em tem fome de que o que vem please em tem fome de que eu gosto de que eu gosto de que eu gosto de que eu gosto de que eu vou atrás de mais que eu aqui nove que eu não me contei no mínimo 10 que o zinho para ficar bonito né porque o máximo é 16 então 10 que o zinho nós pegamos muito ó capa eita que é capa capa aqui capa com lá cadê cadê mais um vem mais um vem mais um cadê o restante mano essa dica mano essa dica aqui vocês vai ter que agradecer o play mano essa dica merece ser compartilhada mano mano esse vídeo merece ser compartilhada mano que pelo amor de deus velho e grudou no pé calma aí toma essa dica merece ser compartilhada para todos os amigos de vocês que pelo amor de deus lembrando 50 a 55 por cento o tamanho do botão tá não não esquece não mano o botão de disparo não é outro botão não toma pulei para cima igual ao mp40 toma toma é você nem se foi capa mas toma toma que é vapo 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 bora para aqui mano 2 a 0 já no negócio de humilhar no negócio de fazer 4 a 0 e as vezes quando eles ganham que é para ficar um curtinho de emoção né pra quem ficar fica emocionado ea gente joga mais umas partidas mas agora de humilhar agora de fazer 4 a 0 aqui para trás deles lá que eu tô gostando dessas capovski aqui cadê a playzinho aqui mais uns dias nas terras de garena free fire buscando que os pra levar o lobby cadê eles please vai se dirigindo buscando que os até o momento não encontro ninguém e subi aqui na casa uma outra uma alfuí bandido bordido toma capa onde uma paz e da capa vou lá para lá tombe cá lá compa lá 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 tombeira velha Fica no chão, cadê o outro, mano? O maluco levou meu amigo aqui, mas cadê ele? Não sei onde é que ele tá. Fugiu, fugiu. Meliante fugiu. Ganhei meu outro kill. Mais um kill, mais um kill. Não sei nem quantos kills já foi, mano. Foi duas ou foi três aqui? Eu acho que foi duas aqui, né? Nessa aqui. Vou atrás do outro ali, cadê o outro? Mano, eu não gosto que os maluco mais... Ih, eu tava me atirando. Cadê? Tá lá em cima, ó. Toma. Ai, se pega essa puxada de capa do ia até... Até um dia ia doer nele, mano. Ali ia ser demais, ali. E, mano, se vocês estão curtindo o vídeo, tá? Tá curtindo essas dicas que eu tô trazendo pra cá pro canal. Deixa bastante like, mano. Compartilha, tá? Eu tô pedindo bastante pra vocês compartilharem. Eu sei que é um pouquinho chato. Eu tô pedindo pra compartilhar. Mas... Vai ajudar bastante. Eu tô muito ansioso pra tá batendo 100 mil inscritos. Vou prender eles aqui. Eu vou prender eles aqui, mano. Me prenderam naquela hora. Eu vou prender vocês. Então eu sei que é bastante chato tá pedindo pra vocês compartilhar. Mas, mano, vai ajudar bastante. Eu bater logo 100 mil inscritos. Isso me motiva bastante a tá trazendo mais vídeo pra vocês. Tô trazendo vídeo todo dia, todo dia. Tô pensando. Ai, tem um maluco aqui. Calma aí, doidão. Deu uma rajada. Cadê meus amiguinhos? Eu tranquei meus amiguinhos. Ai, vai. Eu vou me ferrar. Tomei calma. Ah, mano. Eu dei capeta que a gelo não prestava. Pra que que eu fui prender meus amiguinhos? Não era pra ter prendido meus amiguinhos, não, mano. Vai, meu amiguinho. Ih, meu amiguinho caiu. Vai, meu amiguinho. Ih, morri aqui. Então, mano. Eu tô... Trago todo dia, trago vídeo, tá? E tô agora com um projeto novo de tentar trazer finais de semana, né? Sábado e domingo, dois vídeos, né? Deixa nos comentários se vocês iam assistir, tá? Eu quero saber muito isso de vocês. Se vocês realmente iam assistir, eu trazer dois vídeos, dia de sábado e domingo, né? No caso, um ia sair meio-dia e o outro sair no horário normal, que é 7 horas da noite, né? E perdemos essa aqui. É só pra dar um gostinho, é só pra dar um gostinho pra eles, tá? 3 a 1. Agora nós ganha. Agora nós ganha aqui. Então, mano, tô pensando em trazer dois vídeos finais de semana. Ah, mano, tô arrotando aqui, mano. Meu amor de Deus. Dois vídeos finais de semana, né? Um meio-dia e outros 7 horas, que é o horário normal dos meus vídeos. Se vocês acham, dia de sábado e domingo, mano. Deixa nos comentários. Se vocês disserem assim, play. Se tu trouxer dois vídeos finais de semana, eu vou assistir todos. Aí, mano, se vocês disserem isso aí, eu vou estar trazendo. Se eu ver que ninguém vai assistir, então eu vou trazer só um mesmo por dia. E já era, mano. Mas eu acho que vocês iam curtir dois vídeozinhos, hein? Será que o maluquinho ia vir por aqui? Eu não veio. Tá ali do outro lado. Calma aí que o Blazin chegou. Mas tá aí. Ai! Ih, me dando capa, mano. O maluco lá em cima tava miradão em mim aqui, ó. Vou ficar esperto nele aqui. Calma aí, dedão. Vou te buscar. Derrubar o primeiro. Cadê o outro? Ih, o maluco pularam aqui, ó. Pularam aqui os dois, ó. Eu não quero ir. Meu americano. Oh, meu americano. Oh, meu americano. Capa. Agora nós o melhor. Eita, franzinho maldoso, mano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se curte, eu... Deixa bastante... Deixa bastante capa eu ia pedir, mano. Deixa bastante... É, mano. Dá uns capa no like aí. Deixa bastante like. Compartilha o vídeo pro amigo de vocês. É nóis. Tamo junto. Me segue no Instagram, hein. É nóis. Valeu, meu. Tchau, tchau. Fui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.